queremos conforto para carregar a glória de Deus queremos que os outros carregue a glória para nós vai aí na frente, arrasta a glória até que o boi tropece e a glória vai embora até que um morre aí Davi olha para Arca e diz o que eu vou fazer para conduzir a glória de Deus? já leram isso na Bíblia, pregadores? Davi perguntando o que é que eu vou fazer para carregar a glória de Deus? aí Deus diz para ele sacrifício dor põe homens para carregar a Arca, Davi a cada seis passos para e sacrifica para e faz um culto de verdade não importa se o céu está fechado se está chovendo se está chovendo canivete se o sol está pesado quer carregar a glória carregue debaixo de sacrifício quer que a glória de Deus invada a sua vida? volte a sacrificar é simples pergunte para qualquer um desses veteranos como eu que já estamos aqui há anos como é que a gente faz? é simples é carregar a glória debaixo de dor debaixo de sacrifício debaixo de perseguição é parar de ouvir Sambalates e Tobias é parar de ouvir quem não faz nada implica com você porque você faz é parar de ouvir gente derrotada é parar de ouvir esses coveiros de igreja é parar de ouvir gente que nunca acertou na vida e não quer que você acerte também é parar de ouvir pessoas que vão te rotular de fanático, desequilibrado, maluco, santarrão é você olhar para esse povo e falar eu estou aqui mas eu não sou daqui a minha linguagem é do céu tchau 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 tchau